Fala galera, e no vídeo de hoje eu vou trazer 6 dicas aí pro Safari, galera. A maioria das pessoas que usam o iPhone usa também o Safari como o navegador pra pesquisar tudo aí na internet no seu smartphone. Lógico, tem algumas pessoas que preferem o Chrome, mas a maioria que eu já vi em alguns comentários e conversando usam sim o Safari. E eu vou trazer 6 dicas pra você personalizar o seu Safari e ser mais produtivo aí na hora do uso desse aplicativo. E pra esse vídeo eu tô usando aqui o iPhone 13 Pro, mas serve pro iPhone 14, 14 Pro, linha 12, 13, linha 11, enfim, a maioria dos iPhones vai ter esse recurso aí do Safari, galera. E se você quiser conferir o vídeo desse carinha aqui, vou deixar links na descrição. E pra facilitar o entendimento de vocês, galera, vou deixar passando aqui de lado a gravação de tela aqui do smartphone. Então tudo que eu vou fazendo aqui, vocês vão conferindo aqui. E como vocês podem ver aí na tela do meu smartphone, né, aqui tá o Safari, vou entrar nele. E o primeiro recurso, galera, é o seguinte. Você, né, que entra no seu smartphone e tem várias abas abertas, olha só como é que você navega entre um e outra sem precisar de abrir uma nova aba ou sem precisar, né, de pesquisar algo na sua que já estava aberta. É só você deslizar o dedo, galera. Olha só, bacana esse recurso, né? E aí ele vai navegar em todas as abas que já estão abertas no seu smartphone. Então é só fazer esse gesto, você vai ou volta pra uma navegação que você estava fazendo. Bacana, né? E a próxima dica é a seguinte. Se a gente tocar nesse ícone aqui de lado, ó, vou tocar nele, vocês viram, deixa eu voltar, toco novamente e aqui eu tenho acesso a todas as abas abertas do meu smartphone. Tudo que eu pesquisei vai estar aqui. Às vezes eu entro e tem umas 300 abas abertas, galera, é isso mesmo. Tem umas 300, é muita coisa. E aí a gente vai pro nosso próximo recurso que a gente pode fechar essas abas. Olha só, é só eu dar um toque aqui em cima, toquei, fechei a aba. Toquei de novo, pronto, fechei essa aba. E se eu quiser uma nova aba, né? Uma nova tela ali pra eu navegar, é só eu vir aqui em mais. Pronto, já abriu aqui uma nova aba e eu posso pesquisar o que eu quiser, né, galera? Pronto, dou um ok e já entrei na página como vocês podem ver. E a próxima dica, né, pessoal? Se a gente tem um site que a gente navega muito mesmo, por exemplo. Vou entrar em uma aqui, ó, rapidinho. E entrei aqui nessa página, por exemplo, eu gosto de futebol e sempre olho ali a tabela como tá. Só que imagina toda hora eu ter que entrar aqui e digitar tabela série A, tabela série B, tabela não sei o quê. O que que eu faço? Eu só, aparece, né, essa opção de aba aqui embaixo, nessas opções aqui do Safari. Eu toco nesse ponto em compartilhar e venho aqui na opção adicionar a tela de início. E já aparece, né, a opção que eu vou tá salvando aqui direto do Google e eu venho em adicionar. E pronto, ela tá aqui, ó. É essa a opção que eu salvei. Se eu tocar nela, já vai direto pro site sem eu precisar digitar aqui. Bacana demais esse recurso, né, pessoal? E se você tá curtindo esse vídeo, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal pra você ficar por dentro de todas as novidades que a gente lança por aqui. E bora pro próximo recurso, galera, que esse você vai gostar, né? Por exemplo, o meu Safari aqui tá pretão, né? Tá estranho. O que que eu vou fazer? Eu vou personalizar o meu Safari. Olha só. Eu toco aqui em abas. Eu vou adicionar uma aba limpa, né? Não tem nada. É simplesmente o Safari aqui funcionando. Eu venho aqui na opção editar. E aqui eu tenho várias opções pra eu, né, brincar com o Safari. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e colocar essa imagem de fundo. Vamos lá. Volto. E fica essa imagem. Gostei? É, ficou mais clean, né? Mas se eu não gostar dessa imagem, eu venho aqui novamente em editar e posso escolher outra. E se eu quiser buscar qualquer imagem, né, da minha galeria, é só eu tocar nesse mais. Ou eu posso, né, escolher uma outra opção aqui. Pronto. Beleza. É só eu vir aqui fechar e o fundo do meu Safari já mudou totalmente, né? Bem bacana esse recurso. E um outro recurso bacana, galera, esse aqui eu tenho certeza que você vai gostar. E se você não sabia, é o seguinte. Vou entrar aqui no meu Safari. Eu já havia abrido uma página aqui do site, né? Bem bacana que eu curto. Mas enfim. Eu navegando por ele, né, eu quase não vejo, né? Praticamente não tem anúncio rodando aqui, galera. Nenhum anúncio. Olha só. Vocês estão conferindo aí. Estou rodando a tela e não tem um anúncio. Como é que eu fiz isso, Ju? Como é que você tirou o anúncio do Safari? O meu está cheio de anúncio. Tudo que eu vou vir aqui, vou ver alguma coisa, tem anúncio? Muito fácil. Olha só. A gente entra em configurações, galera. Em ajustes, né, aqui do iPhone. Aí a gente vai navegar até o Safari mesmo. Dentro do aplicativo Safari. Deixa eu achar ele aqui. E pronto. Encontrei o Safari. Toco nessa opção, pessoal. E depois, galera, eu vou vir aqui e tocar em extensões. Aqui eu já tenho algumas extensões, né? E no caso, aqui bloqueia anúncio e a cabloc. Se você fez esse passe e ela não está aqui, né? Então você não consegue ativar. Porque ela não está aqui no seu smartphone, obviamente. E como que eu coloco essa extensão aqui, Ju? Como é que eu faço isso? Muito fácil. Você vem aqui na opção mais extensões. Aí ele vai abrir a App Store e vai, né, mostrar várias extensões que você pode ter. Então eu entrei aqui nessa tela. Se eu navegar aqui um pouco para o lado, ó. Bloqueadores de anúncio. Navego aqui para o lado. E está a cabloc, galera. Mas se você fez esse recurso e não encontrou, é só vir aqui nessa lupinha. Vem pesquisar, né? Cabloc, que é a nossa extensão. Já apareceu aqui. Ela aparece, né? Que nesse caso, para mim, é estar como abrir. No seu caso, é como instalar. E depois que você instalar ela no seu smartphone, você vem aqui e só ativa. E pronto. Você está livre de anúncios aí no seu smartphone, né? Usando, obviamente, o Safari como navegador. E a nossa última dica aqui para o Safari. E não menos importante, galera. É o seguinte. Como vocês estão vendo aqui do meu smartphone, né? A aba do Safari, ela está aqui embaixo. Mas tem pessoas que gostam dela aqui em cima. E o Safari já vem com isso aqui, padrão de fábrica. E como é que eu faço para alterar esse recurso? É muito simples, galera. A gente sai aqui, né? Do Safari. Vem em ajustes. Deixa eu voltar. Você vai navegar também até o Safari. Vai tocar nele. E aí a gente vai navegar um pouco aqui embaixo. A gente tem, ó. Abas, né? Barra de abas ou barra individual. Se eu tocar aqui em barra individual, olha como é que já fica o meu Safari. A barra fica aqui em cima para eu fazer minhas pesquisas. Bacana, né? Só que como eu já acostumei aqui com o Safari do jeito que está, eu gosto de deixar ela aqui embaixo. Então eu venho aqui e deixo em barra de abas. Bem bacana, né, galera? E aqui vocês podem ver que tem várias configurações do Safari que você pode fazer ao seu gosto. Aqui eu trouxe os seis principais recursos para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima e valeu!